O Brasil não vence uma partida da Itália válida pela Liga Mundial há três anos, exatamente três jogos. A última vitória foi na fase final da Liga Mundial de 94. Vem contra-ataque italiano, bloqueio do Brasil, sobe. Foi bem o Naubert agora e de novo ele com o Douglas a largadinha. Tem defesa o Naubert vinha a buscar. Mais uma vez o Brasil não consegue chegar ao décimo ponto. Mas o espírito é esse aí mesmo, não tem bola perdida. E essa garotada brasileira está bem dentro do jogo. Olha, foi sorte agora do Brasil, esse saque passou muito perto da linha. Vai ter agora inversão de rede, que é normal de todas as equipes, né? Entra agora o Gilson na frente para ficar três atacantes e o levantador no fundo. É o Ricardinho, que vai entrar no fundo, na posição de saque, indo para o banco. O Max e também o Marcelinho, o outro levantador. Carlão, o Líbero também no banco. Ricardinho, 21 anos, 1,92. Altíssimo levantador da seleção brasileira. Em comparação com o Meone, hein? O Meone, o levantador italiano, tem 1,97. Ele que toca essa bola aí para a entrada de rede. Para um belo ataque. Do Bonatti, esse número 17 que você vê aí, enquadra. De 26 anos, 1,94. Também cara nova do time italiano. Gilson batendo e batendo com violência no bloqueio. Deu tempo para o Brasil armar de novo o ataque e de novo com o Gilson, agora marcado. É o décimo terceiro ponto italiano, 13 a 9. A vantagem passa a ser de quatro pontos para a Itália. Claudio Bonatti continua sacando. E aí funciona o meio de rede do Brasil, que retoma a vantagem. A TV russa dormiu aí no ponto. Demorou demais no replay. Não quero mais lembrar que a responsabilidade das imagens, da geração dessas imagens para o mundo todo, era a TV da Rússia. Foi bom o saque do Naubert. E aí o décimo ponto brasileiro. Num grande saque do Naubert. Está vibrando aí o time do Brasil. Dificultou a recepção italiana. E o Brasil chega ao décimo ponto. Três pontinhos apenas de diferença. Vem de graça essa bola. Mais um grande saque do Naubert. Vão ver o Gilson para fazer o décimo primeiro ponto. Grande bola do Gilson. Fugindo a sua característica. Batendo do meio, mas soltando uma bomba. E de novo caindo para dois pontos a diferença. Está bem o Naubert no saque. Mais um violento que entra. Meone tentou buscar o levantador. Sobe o bloqueio brasileiro. E dessa vez a bola vai fora no ataque do Rosalba. Você vê que foi uma sequência muito boa de saques do Naubert. Facilitando muito. E também o Ricardinho teve uma inspiração. Vamos dizer assim. De uma bola puxada. Logo em seguida. Desmico que a gente chama. Que é a bola em cima do levantador. Vem o primeiro homem. Puxa uma rápida. E logo em seguida vem o Gilson por cima. Isso facilita muito. O Brasil tem que mexer. Aí Gustavo que também saca sempre muito violento. E é ponto brasileiro. É o décimo segundo ponto. Um ponto apenas de novo a distância. Vibra a pequena torcida. Mas muito animada a torcida brasileira. Vamos ver o Gustavo. Também está bem no saque. A chance do empate. Dessa vez a bola vai fora. Você viu a diferença. A alegria dos brasileiros agora. E a tristeza dos italianos. Eles fecharam a cara. Isso favorece muito o jogo. Sacando Meone. Dificuldade para o Giba na recepção. Ricardinho veio buscar. Giba batendo marcado. Naubert deu defesa. Ricardinho para o Gilson na ponta. Tentou passar. Mas é o décimo quarto ponto italiano. 14 e 12. Primeiro set point para a seleção da Itália. Já temos quase 40 minutos de jogo somente nesse primeiro set. Saque muito curto o Carlão. Não conseguiu chegar o Carlão. Arbitragem dando o ponto italiano. O Naubert reclama que a bola foi boa. Reclama ali com o segundo atro. O argentino Juan Pereira. O... O... Maurício. O problema foi o seguinte. O Ricardinho infiltra. Olha lá. Logo em seguida. Tu vê que ele bota o pé no outro campo. É invasão por baixo. Tá certíssimo o arco. Tá certo. O replay foi claro. Décimo quinto ponto. 15 e 12. Final... Tchau. Obrigado.